A molécula da saúde chama-se óxido nítrico, óxido nítrico, que é um gás. Aquilo é nitrato, se você tiver com a flora boa aqui, vai virar nitrito, você vai engolir o nitrito, ele vai bater no seu estômago, se você tiver arsclorido, o apropriado, com pH menor que 3,4, vou mostrar daqui a pouco, você vai transformar aquilo em óxido nítrico. É uma ótima fruta, porque tem uma carga glicêmica muito baixa, apesar de ter um índice glicêmico alto. Alguém tem dúvida nisso? Você tem colocado as dicas do Dr. Laír em prática. Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Laír tem feito em sua vida. Resultado. Estou conseguindo uma coisinha aqui, estou 54 anos também, né? Está saindo aqui uma coisinha, ó. Um pouquinho mais tarde. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Estou no bió que está tendo. Deus. E aqueles líquidos que a gente se aguante de boca? Não, não. Aquilo eu não recomendo, não. Não. Porque é o seguinte, se eu te falar, a molécula da saúde chama-se óxido nítrico, que é um gás, que fora do corpo é um veneno. Por isso que demorou tanto tempo para descobrir. Mas que dentro do corpo é muito importante. Envelhecer é perder óxido nítrico. À medida que você envelhece, você vai perdendo. E o óxido nítrico, ele é produzido de duas formas. Até os 40 anos de idade, você produz o óxido nítrico usando um aminoácido chamado arginina. A partir dos 40 anos, isso para de funcionar. Você tem que produzir de outra forma. E como é que produz? Na sua língua, no dorso da sua língua, tem uma microbiota, tem bactérias. Você ingere nitratos. Esses nitratos, por exemplo, vegetais têm muito nitrato. Tudo que é verde tem nitrato. Esses nitratos, na sua língua, é transformados em nitrito. Esse nitrito é ingerido, ele cai no estômago, ele vai virar óxido nítrico. Se eu faço esses enxagantes bucais, eu perturbo a minha flora bucal. E eu destruo essa microbiota que existe na língua. E agora eu não tenho mais capacidade de transformar nitrato em nitrito para formar o óxido nítrico. Então, eu começo a usar enxagante bucal, escuta essa. E um mês, eu estou com pressão alta. Aí ninguém descobre. Por que essa pessoa tem pressão alta? E o médico vira de cabeça para baixo e não consegue encontrar nada. E, às vezes, é o uso do enxagante bucal. Para você ter uma ideia. Meu Deus, que loucura. Não, é complicado isso. É complicado. Melancia rica em nitratos e citrulina. Deixa eu te falar a parte da melancia. Deixa eu te contar o segredo. Não é a parte vermelha, não. A parte que tem muito nitrato é aquela parte branquinha. Que fica entre a casca e a parte vermelha. Aquela parte ali, desse ponto de vista, é a mais rica. Você coloca aquilo na boca. Aquilo é nitrato. Se você tiver com a flora boa aqui, vai virar nitrito. Você vai engolir o nitrito. Ele vai bater no seu estômago. Se você tiver arsclorídico, apropriado. Com pH menor que 3,4. Eu vou mostrar daqui a pouco. Você vai transformar aquilo em óxido nítrico. Então, é uma fonte de você produzir. Uma, duas vezes por semana. Você comer melancia como sobremesa. Quer engravidar? Elimine glúten da dieta do casal. Às vezes, tem deficiência de esperma. Viu, João? É você que está com aquele caso, né? Uma das causas daquele problema seu, daquele rapaz, pode ser isso aqui. Deficiência de glúten. Intolerância do glúten. Tira dele pão, centeio, cevada. Você vai ver que o espermograma começa a melhorar. Só de você fazer uma dieta livre em glúten, começa a melhorar o espermograma. Porque não consegue engravidar por causa disso. Intolerância. O espermograma no homem. O homem com intolerância ao glúten, o espermograma cai. É outro mecanismo. Então, vamos pegar aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui está o seguinte. Aqui eu tenho o índice glicêmico. E aqui eu tenho a carga glicêmica. Então, vamos ver se você entende aqui. Uma coisa é índice glicêmico. Outra coisa é o conteúdo de carboidrato. A outra coisa é a carga glicêmica. Quando eu multiplico o índice glicêmico pelo conteúdo de carboidrato, eu tenho a carga glicêmica. Então, vamos dar um exemplo. A baguete é 95% de índice glicêmico. Contém 50% de carboidrato. Vai dar uma carga de 48. 95 dividido por 2. A banana tem um índice glicêmico de 52. 20. Dá uma carga glicêmica de 10. E assim vai aqui. Vamos pegar a batata. A batata tem 50... Essa batata aqui deve ser batata doce. 50% de índice glicêmico. Mas tem só 19% de carboidrato. Dá 9,3. Vamos pegar a melancia que eu falei com você. O watermelon. Está aqui. A melancia tem um índice glicêmico alto. 72. Mas ela tem tão pouco carboidrato que a carga glicêmica dela é zero. Então, o cara sem conhecer isso, fala, não, você não pode comer melancia. Melancia tem um índice glicêmico muito alto. Mas o que interessa não é o índice glicêmico. O que interessa é a carga glicêmica. Então, como é que você sabe? É muito simples. Prepara para aprender aqui. Olha só. Se for menos de 11, a carga glicêmica é baixa. Se for de 11 a 19, a carga glicêmica é média. Se for acima de 19, é alta. Olha o que tem a melancia. A melancia tem uma carga glicêmica de 3,6. Ou seja, baixíssima. Pode comer melancia à vontade. Apesar de ter um índice glicêmico alto. Consegui passar essa ideia para vocês? O índice glicêmico só não é suficiente para você decidir se você vai comer ou não aquela fruta que vai glicar ou não no seu corpo. Porque o que interessa é a carga glicêmica. Então, conclusão. Melancia é um ótimo nutriente. É uma ótima fruta porque tem uma carga glicêmica muito baixa. Apesar de ter um índice glicêmico alto. Alguém tem dúvida nisso? Não. Então ficou bem claro, né? Posso continuar? Posso. Muito bem. Aí está aí tudo. Já falamos tudo. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Bom dia a todos. Eu malho há muitos anos. Depois de conhecer tudo quanto é MegaPack, AnimalPack, creatina, whey protein. Depois de ingerir tanta porcaria, tanta farinha como o whey protein. Misturado com o leite, tanta falcatrua. Por último, eu usava AnimalPack que eu pegava na via alvéia. E não estava fazendo mais efeito. Eu vi um vídeo de Railay Ribeiro ensinando para que usássemos MixRé. Que é um complexo que passa direto pelo rio fígado sem metabolizar. E promove a saúde celular. Nutrindo com aminoácidos essenciais que não são produzidos pelo nosso corpo. Pesquise MixRé. Resultado. Estou conseguindo uma coisinha aqui. Estou 54 anos também, né? Está saindo aqui uma coisinha. Um pouquinho mais tarde. Isso sem tomar bomba nem nada. Só tomando o suplemento. Eu mando manipular na farmácia de manipulação. E eu pago R$195,00 para cada sachê. 30 sachês. Cada um com 10 gramas. Então pesquise MixRé. Mandei manipular porque eu não uso... Nada que contenha conservantes. Da indústria. Tartazina, que é veneno. Então eu não uso nada disso. Então eu mandei manipular. E resultado, estou ganhando massa magra. Não estou esse cara todo. Eu pareço semana de malhar. Mas o MixRé funciona também. Então é mais um testemunho. E assim que eu tiver melhorzinho de dinheiro, como o país quiser melhorar, eu vou comprar os DVDs de Lair Ribeiro para me informar melhor sobre a modulação hormonal. Eu já passei de 50, eu peço de 60. Então eu preciso cuidar de mim. Tem muitos ensinamentos. E é bom adquirir, examinar e reter o que é bom. Volto a dizer, Lair Ribeiro não é perfeito, mas é o único médico que até hoje tem demonstrado conhecimento e tem demonstrado respeito por nós. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente. Para receber áudios incríveis do Dr. Lair Ribeiro, mande um WhatsApp para 991037921 com a palavra EUQUERO e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que sem dúvidas é o melhor que está tendo. Obrigado. 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 Obrigado.